É o assunto do momento, principalmente nas redes sociais, na internet, quem gosta de acompanhar as coisas do espaço, o que aconteceu no sul do país nesse final de semana, aquelas luzes estranhas, piscando, se movimentando, vários pilotos que sobrevoavam aquela região reportaram isso ao controle de tráfego aéreo e a gente vai falar sobre isso aqui na Rádio Câmara a partir de agora e também para você que está na sintonia do canal Nerd ao 50 no YouTube, é a participação do astrônomo amador Mário Fontana. Será que já se sabe alguma coisa sobre esse fenômeno? Fontanão, como é que vai, meu querido? Tudo em ordem? Tudo bem, tranquilo assim. Beleza pura, graças a Deus. Estamos aí para mais um dia de informação para essa turma que gosta das coisas do espaço, não é não, Fontana? Isso, vamos lá. Principalmente para a turma que gosta de coisas do espaço, que acha que é T. Uai, pessoal vê luz piscando no céu, movimentando, objeto não identificado pelo controle de tráfego aéreo, você vai pensar que é o que, meu querido? Pois é, aí é que está, né? Aí é que está. O que já se sabe sobre isso, meu filho? Pois é, eu queria começar, Marcelo, com uma afirmação, uma frase de Calcega que é o seguinte, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Com certeza. Então, tipo assim, se eu falar com você que eu vi um OVNI, eu tenho que provar que aquilo ali realmente não tem explicação. Se eu falar com você que aquilo vem do espaço, de outra galáxia, que é extraterrestre, etc., eu tenho que te provar isso com provas robustas. Sim. Um simples relato e algumas coisas assim é complicado. Luzes piscantes no céu diz pouca coisa sobre isso, né? Exatamente. E aí é o seguinte, cunhou-se aí há muitos anos atrás o termo UFO, lá em americano, né? É objeto voador não identificado, que pra gente aqui é a OVNI, né? E o negócio, esse termo ficou marcado e com uma peste de que, assim, se referir a seres extraterrestres que puderiam estar aqui, ficou muito marcado e a coisa acabou não ficando tão séria quando você fala de OVNI. Porque o pessoal, tipo assim, qualquer luz que a pessoa vê no céu, às vezes a pessoa está vendo aí, igual a gente está nesse momento agora com Marte mais próximo da Terra e muito brilhante, então a pessoa vê Marte ali e fala, ó, viu um disco voador, vê um meteoro, ah, viu um disco voador, vê uma estação espacial passando, viu um disco voador. Não deixa de ser voador, mas não é disco, né? Verdade. Então, aí o que que acontece? De um tempo pra cá, o pessoal resolveu levar a séria, a ciência resolveu levar a séria, falou, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Existem, de fato, alguns fenômenos aéreos que não são explicados. Sim. É, porque a gente ainda não tem certeza do que pode ser. Então, a primeira coisa que eles fizeram é definir uma sigla diferente, que é exatamente essa. O WAP, em inglês, ou Fenômeno Aéreo Não Identificado. Fenômeno Aéreo, porque pode ser um objeto voador, pode ser, tipo, quando eu falo de objeto voador, eu não me refiro a nave espacial. Pode ser um drone, pode ser um balão atmosférico, N coisas. E pode ser também fenômenos que acontecem na atmosfera que são muito pouco conhecidos. Então, primeiro, eu vou falar aqui o seguinte. A gente teve vários, com a guerra, olha pra você ver a coincidência, com a guerra da Ucrânia e Rússia, estão sendo registrados vários avistamentos na Ucrânia. Os avistamentos são legítimos, a explicação pra eles a gente não tem. Mas, muito possivelmente, estão relacionados a uma tecnologia de espionagem militar, alguma coisa que a gente ainda não tem conhecimento, de fato, dessa tecnologia. Então, a gente acredita, na verdade, a gente que é astrônomo, que os WAPs estão muito mais aqui na Terra do que em outro lugar. São provenientes muito mais aqui da Terra. A questão aí do ocorrido aí no sábado, e que continuou ocorrendo os avistamentos de luzes aí pelos pilotos aí nas proximidades, e relatados aí no aeroporto Salgado Filho, né? No controle de tráfego aéreo sobre luzes sobre Porto Alegre. Então, olha pra você ver como é que a coisa é imprecisa. O voo 3406 da Latam, que saiu de Guarulhos com destino a Porto Alegre, viu no sul de Porto Alegre, aí ele falou, ó, são luzes que apagam e acendem. Isso. É, às vezes é uma luz, às vezes é duas. Ah, não, mas às vezes é três. Então, tipo assim, é extremamente impreciso o relato. Aí entra um outro piloto que estava ali nos arredores, na conversa ali, que estava vindo de Confins aqui, da nossa região de Minas aqui, com destino a Porto Alegre, que é o 4657 da Azul. E aí o cara fala, ah, isso aí, não, isso está seguindo a gente deles lá de Confins. São três luzes rodando atrás da gente aqui, respirando. Então, assim, piloto de avião, ele está lá para pilotar a aeronave. Alguns têm uma curiosidade igual a gente tem de astronomia, outros não têm. Alguns têm um conhecimento maior, outros não têm. Então, assim, é uma questão muito complicada. Eu já vi gente que viu o meteorito e achou que era o capeta. Não é, Deus me perdoe. Você está doido. Mas é, mas é falta de informação. Marcelo, existe um caso muito célebre nos Estados Unidos, até relatado na Operação Livre Azul. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas a Operação Livre Azul é uma tentativa da nave, da NASA, de desmistificar alguns eventos tidos como extraterrestres. Um dos eventos, sabe o que era? Numa autoestrada, os caras viam ao longe, por entre as aves, os faróis de caminhões, quando se aproximavam, davam fachos de luz no céu, por causa do reflexo da luz que batia nas aves e subia ali. Então, o pessoal quando via aquilo achava que eram naves extraterrestres que estavam pousando ali. Entendeu? Então, esse foi um dos célebres, das célebres questões que os astrofísicos desvendaram na Operação Livre Azul lá. Então, tem várias coisas assim. A falta de conhecimento leva a isso. Sim, então deixa eu te confrontar, não é te confrontar não. Quero a sua opinião sobre, porque quando a gente falou que você trataria desse assunto aqui, eu fui buscar algumas notícias que traziam essa questão, né? E um site de repercussão nacional traz aqui a informação do ufólogo Edson Boaventura Júnior. De acordo com ele, as luzes podem indicar a presença de fenômenos não identificados. Até aí tudo bem. Abre aspas para o que disse o ufólogo Edson Boaventura Júnior. Pelo comportamento relatado pelos pilotos, a gente percebe que se trata de um fenômeno OVNI autêntico. O que essa afirmativa quer dizer? É tudo isso que você explicou aí? Não, eu vou concordar com ele. É fenômeno OVNI autêntico. Fenômeno, objeto voador não identificado. Então, eu não... Seis por meia dúzia, né? É porque quando a gente ouve falar em OVNI, né? Vem na cabeça uma nave espacial, né? Observa bem. Vamos na questão aqui. Sim. Há um tempo, na época da pandemia, eu me lembro, houve um avistamento dos satélites Starlinks. Sim. Aqui em Sete Lagoas. Lembro disso. Que é um trenzinho de satélites e o povo ficou doido, achando que o mundo ia acabar. Porque na pandemia o povo estava com muita coisa que o mundo ia acabar. Muita gente estava alterado, né? E aí, eu vi relato de Sete Lagoas, e o pessoal deve ter visto, e gente mundo afora que não sabe o que é o Starlink, você vê uma cadeia de luzinha caminhando ali, num determinado ponto, subindo, e aí elas chegam até um certo ponto. Você vê aquele tanto de luzinha brilhando, elas vão sumindo uma a uma, aquilo ali você está doido, né? Então, assim, teve gente que desesperou. Aí, para essas pessoas, aquilo ali era o quê? Um fenômeno não explicado, um objeto voador não identificado, ou um fenômeno atmosférico não explicado. Sim. A partir do momento que eu virei para uma pessoa dessas e falei assim, não, sabe o que que é isso? São os satélites Starlink lá do Elon Musk, da internet lá do Elon Musk, aí passa a não ser mais um objeto voador não identificado, e sim um objeto voador identificado. Então, essa é a questão, é provar o que quer dizer, não quer dizer de forma alguma que esses objetos têm origem extraterrestre. Nós temos dezenas, aliás, milhares de satélites, até milhares de satélites que monitoram a Terra constantemente. Um satélite desse poderia determinar a entrada de um objeto vindo do espaço na Terra, como detecta, por exemplo, quando cai um meteorito, uma coisa do gênero. E nunca se identificou uma grande nave, igual o pessoal vive vendo nave por aí. Entre abril e outubro deste ano, de acordo com esse ufólogo, já foram contabilizadas mais de 115 ocorrências de avistamento em todo o país, de efeitos e luzes não identificadas. Na Ucrânia, nós temos isso aí num dia de avistamento, mas aí é que está. A questão de você avistar um fenômeno que você não sabe explicar, ou que até a humanidade não sabe explicar, não quer dizer que ele não seja deste mundo, né? Com certeza. Não precisa ser de outro mundo para a gente não saber. E aí eu vou até citar aqui, Marcelo, a gente já falando aí das possíveis causas, eu vou citar uma coisa que é muito fantasiosa, não é fantasiosa porque ela é real, mas é muito fantástica. E quem vê, corre igual louco. Sim. Chama raio globular, já ouviu falar nisso? Raio globular? Raio globular. Não. É como se você tem aquele raio normal das tempestades, que ele vem como uma descarga elétrica que desce. O raio globular é como se fosse uma descarga elétrica, porém é uma bola elétrica que ela aparece num determinado campo. E ela aparece inclusive em ambientes interiores, não é só fora não. Ah, é? Então é como se fosse uma bola de energia elétrica ali e ela aparece e ela dura muito mais tempo do que um raio normal, ela não dura poucos segundos. Ela chega a durar quase minutos ou até mais, segundo relatos. Então o raio globular, ele é exatamente uma luz que eles não sabem nem explicar. Eles sabem que é um fenômeno provavelmente ligado a fenômenos atmosféricos, sabem que é elétrico, mas não sabem de onde que vem. Eles podem ter desde tamanho de ervilha a vários metros. Sim. Então é uma bolinha mesmo. Eu consegui algumas imagens e algumas imagens vou colocar pro pessoal e falar pro pessoal que tudo que a gente tá falando aqui a gente vai tentando ilustrar. Então esse aí é um negócio que assim, se você ver o negócio desse você vai ficar louco. Passa mal. É, e aí tem uma tendência da pessoa de recorrer ao sobrenatural. Tem gente que fala que isso aí é coisa, é espírito, tem gente que fala que é até cada um puxa sardinha pro lado que mais convém, né? É, isso que eu ia falar. Pro lado que mais convém é um prendanado. Então assim, eu não vou discordar do Edson Boaventura aí, o grande problema dos ufólogos e tem até um cara, eu não vou lembrar o nome dele aqui infelizmente, e eu quero até fazer uma entrevista com ele lá no canal, que é o seguinte, o cara era ufólogo convicto, então eu vi um reportagem que ele falava o seguinte, tudo que ele via piscou no céu, opa, óbvio, óbvio. Aí ele começou a falar assim, não, peraí, vamos de fato, começou a estudar a parte de física, astrofísica, astronomia, e aí ele foi entendendo que quase tudo que ele via ali, que ele achava que era ET, na verdade são coisas que podem ser explicadas, né? A queda de meteorito, Marcelo, meteorito faz umas coisas muito doidas no céu, porque tem composições oriadas, então tem meteorito que, por exemplo, depois que ele cai, continua um rastro de luz ali no céu. Ah, é? É, tem meteorito que cai falhando, porque a luz dele ali é como se ele caísse, ele vier se apagando e acendendo. Sim. Então você tem várias coisas. E você tem coisas observadas, por exemplo, nós tivemos em Malnaqueia, no Havaí, que é naquele observatório Subaru lá que tem parceria aqui com a gente, nós tivemos uma observação de uma espiral rodando, parecendo uma espiral de nuvem, mas ninguém sabe o que que é, tá registrada, eu tô colocando isso aí pro pessoal assistir lá. Mas daí a eu falar que isso aí, aí por exemplo, olha pra você ver, essa questão da espiral lá, que correu o mundo aí na época, era um dia muito frio no Havaí, muita nevasca, muita coisa assim, pode ter a ver, pode ter sentido. Talvez a gente não estudou ainda esse tipo de fenômeno, não conseguiu definir. A gente tem outro tipo de fenômeno ligado a raios, que são os sprites, que é um tipo de raio muito diferente, que parece um ramo vermelho. Vou colocar aqui, tô colocando imagens pro pessoal ver também os sprites aí. Várias vezes são registrados lá no observatório Subaru, porque as câmeras ficam direto, né? E o que que é balão meteorológico? O D'Angelo tá querendo saber. Balão meteorológico é um balão exatamente que eles lançam pra estudar a baixa atmosfera ali, pra estudar fenômenos atmosféricos, como raio, como nuvens. Então são certos tipos de balões. Tem o formato desse balão que a gente conhece aí? É um balão, ele parece muito com aquele balão que o pessoal viaja, só que ele é mais esticadinho ali. Normalmente eles são pateados até, por causa da questão de reflexão e tal. E aí eles lançam aquilo ali com alguns instrumentos pra fazer estudo lá de camadas altas da atmosfera. Então tem isso. Aí outra coisa que a gente tem aqui, é pilar de luz. Você já viu um pilar de luz, Marcelo? Se você ver, você acha que você tá em Star Trek. O que que é um pilar de luz? O pilar de luz é um efeito, parece uma coluna de luz que sai da Terra e vai até o céu. Parece que tá comunicando. Sim. É muito louco, é um trem maravilhoso. E isso aí acontece por causa de refração da luz nos cristais de gelo da atmosfera, geralmente em épocas frias e geralmente mais ao norte e mais ao sul. Então são fenômenos que quando a pessoa que não tem o conhecimento... Eu vou te falar, a primeira vez que eu vi a foto de um pilar de luz eu fiquei assustado. É? É, ué. Porque é um negócio muito doido, é um negócio muito incomum. E aí, voltando aos satélites Starlink também, a gente tem que falar o seguinte. A órbita baixa da Terra, que tá aí abaixo de 2 mil quilômetros, a gente considera, de 2 mil quilômetros de altura da Terra, a gente considera a órbita baixa. Sim. O que tá aí entre 350 e 1.400 quilômetros é a parte mais usada ali. Você tem ali a ISS, você tem o Hubble, você tem a Estação Especial Chinesa, você tem dezenas de satélites Starlink, como eu falei. Você tem dezenas de satélites OneWeb, que são uma empresa concorrente Starlink. A China tá lançando satélites pra esse lugar, tem satélites espionários, satélites de clima e satélites de qualquer coisa que você imaginar tá ali. Então, quando a gente vai falando melhor sobre essa questão, a gente remonta aqui aquilo que você já falou com a gente aqui muito tempo atrás, né? O pessoal vê luz piscando no céu, solta a notícia e caçando o V-Clique, né? Porque tem nada de nada, né, velho? Exatamente. Aí, uma dessa pode ser uma nave alienígena, se as existirem? Pode. Não é. Pode. A possibilidade é alta. Mas aí, cadê as grandes evidências pra essa grande alegação? Sem grandes evidências, sem médias e sem pequenas. E agora eu vou te contar uma outra aqui, que é essa que eu não vi ninguém falar na internet, e aí é essa exclusiva do Nerd aos 50. Uma coisa que pode ser, você já viu a aurora, aquelas auroras boreais que ficam bruxuleando, mas aquilo acontece nos polos norte e sul, não é verdade? Então, não é o caso. Concorda comigo? Eu concordo. Então, não concorda, não, que tá errado. Tá errado? Nós podemos, nós temos uma grande anomalia no campo magnético da Terra, que está sobre o Atlântico Sul e o sul do Brasil. Ah, é? É quase que um buraco que tá se criando ali. E a gente sabe que o campo magnético da Terra, ele tá passando por algumas alterações, e ele é responsável por proteger a Terra dos raios que vêm do Sol, etc. E o campo magnético da Terra, Marcelo, ele funciona mais ou menos igual, imagina uma mexerica descascada, tá? Você tem os gombos ali fazendo aqueles movimentos ali, então ali seria o campo magnético da Terra e a Terra ali no interiorzinho. Perfeito. Então, como a mexerica é descascada, você tem buraco em cima e buraco embaixo. E é onde as partículas do Sol conseguem penetrar o campo magnético e criar, em choque com alguns elementos da atmosfera, as auroras. Por isso que você tem aurora só no polo norte e no polo sul, tá? Porém, em algumas ocasiões, nós já chegamos até a aurora quase perto do Equador, com grandes tempestades solares, que eram tão grandes que conseguiram ultrapassar esse campo magnético. Olha só. Então, essa região de anomalia, não tô afirmando que seja isso, tá, pessoal? Essa região de grande anomalia no campo magnético da Terra pode permitir a passagem de algumas partículas de vento solar ali e criar esse efeito de luzes piscando ali, que seriam como se fossem auroras de pouca constância. Sim, perfeito. E isso aí, Marcelo, eu vou até, eu não vou estender nisso aqui agora no programa, a gente já alongou bastante, mas nós vamos fazer um programa sobre essa questão do campo magnético da Terra, porque, inclusive, tá tendo uma inversão dos polos magnéticos. Sim. O polo sul vai para o norte e o norte vai para o sul. Perfeito. Tá bom? Que isso, que explicação. Então, resumindo aqui tudo que o Fontana falou, pode ser tudo ou inclusive nada, né? Não, nem mais brincadeira. Nada não porque tá lá, né? É, nada não porque tá lá. Pode ser tudo, né? É verdade. Menos OVNI, menos AT. É muito complexo essa questão e o pessoal faz um alarde danado sobre isso, é um trem danado. Fontana, pra gente encerrar, meu filho, traz novidade pra gente da missão Artemis, como é que tá lá? É, só falando uma coisa, Marcelo, a importância das pessoas assistirem canais igual o nosso, igual o meu, igual o do Sacani, igual de vários que tem na internet aí, é isso. É buscar informação antes do alarde, né? Daí eu vi uma coisa ali, vamos entender o que é, o que pode ser. Vamos buscar, vamos dizer, jurisprudência astronômica, né? No negócio. Tá certo. Bom, questão da Artemis aí. A Artemis tava lançado, marcado pra ser lançada no dia 14 de novembro. Isso. Uma hora da manhã, a partir de uma hora da manhã, e a gente até tava programando uma live e infelizmente foi adiado novamente, porque essa época do ano lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, é uma época de grande instabilidade, de grandes tempestades, a gente teve o adiamento da Artemis, exatamente por causa do furacão, né? Do furacão Ian. Foi. Que tava chegando lá. E agora tem uma outra tempestade, tipo outro furacão que tá chegando, a gente não sabe qual vai ser a intensidade. Então, o que que a NASA fez por precaução? A Artemis já tá lá no pé de lançamento de novo, no 39B, prontinha pra lançar. Só não tá abastecida, porque abastece pouco antes, né? Então, eles resolveram esperar por cautela até o dia 16, dois dias depois. E aí ver como que vai ser a evolução dessa tempestade. Se não der nada, dia 16 muito provavelmente deve lançar. Eu só não tenho horário da janela que eu não consegui ver. Mas aí, ao longo desse passar dos dias, a gente vai informando o pessoal. Mas é que não assusta não que ela vai subir. Vai subir, né? Vai subir. Tá demorando, mas vai. Estaremos ansiosos aqui no aguardo da missão Artemis, acelerar os motores lá e ir pro espaço. E claro que a gente vai trazer essa informação pra você aqui na Rádio Câmara e também no canal Nerd aos 50. Outro detalhe aqui que eu queria falar pra vocês, se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com endereço já tá aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o Nerd aos 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, pra ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Se você que está nos ouvindo pela rádio tem um tempinho, dá uma zapeada aí no YouTube, busca lá o canal Nerd aos 50. O astrônomo amador Mário Fontana faz um trabalho lá muito legal, toda semana tem vídeo novo lá explicando alguma ocorrência espacial. É um conteúdo muito didático, muito bacana, convido você a conhecer o canal Nerd aos 50. Fontana, obrigado meu querido pela participação, até semana que vem. Obrigado, só corrigindo um negócio aqui, esqueci de agradecer o Marcão aí pelos parabéns. E outro detalhe aí, o canal hoje, na Pada Mãe, estávamos a 5 inscritos, 4.500. Olha aí, vamos dar uma força pro Fontana aí pessoal, vai lá no canal Nerd aos 50, se inscreve lá pra gente bater a marca de 4.500 inscritos no canal Nerd aos 50. Muito obrigado meu querido, até semana que vem. Obrigado, até. Obrigado, até.